Opa e aí gente tudo certo? Se você não me engano é mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais um jogo aqui pra vocês Hoje o jogo Ruined King que é o RPG do LoL Então vamos testar esse jogo, ele saiu faz um ano quase, foi no final do ano passado, foi alguma coisa no ano passado Porém só tive a oportunidade de jogar agora, então decidi trazer aqui pra testar o jogo junto com vocês Então vamos ver se esse jogo realmente é bom, eu tenho altas expectativas pra ele Ele se passa pela ilha das sombras se não me engano Não, é água de sentina Pô, pelo menos é dublado, não preciso ficar lendo em voz alta pra vocês Quando eu era menina, minha mãe foi assassinada por um miserável chamado Gangplank Ele achou que tinha me matado também Não teve julgamento Na cidade ele era a lei Eu busquei vingança, matei os homens dele Eu vi Gangplank morrer, levado pelas marés ardentes Mas tem monstros a sombra Ao longo dos séculos, o povo brilho tem protegido essas ilhas das primórias E o barão, é o barão? Será? Mas até eles temem os tormentos Ataques letais causados pela névoa negra Cortesia dos nossos vizinhos mortos-vivos nas ilhas das sombras Os tormentos voltam cada vez piores E os muros se tornam mais distantes Até quando gastarão magia e orações? E lá, oi? Pô, a arte tá bem da hora desse jogo Pô, o UOL com geração de arte? Pô, não tem comparação não, é muito boa Eu só temo uma coisa Me tornar um deles Mansão Forten Em Águas de Centina Ó, tá muito bonito a arte desse jogo Parece quase tudo tranquilo daqui Ih, cliquei sem querer Onde é, capitão? Seu convidado já chegou Raphim, lembra quando a gente podia pilhar tudo o que quisesse? Ir aonde, desce na telha Sem uma preocupação sequer Agora olha pra nós Cheios de compromisso Bancando os diplomatas Bom, pelo menos nosso ramo diplomático envolve armas Talvez até seja verdade Mas quando o Gangplank era o rei Ele só usava armas Se eu unir as gangues usando violência A cidade ainda vai me chamar de salvadora? Gangplank era um tirano, Sarah Você é droga, mas não é cruel Tem orgulho de ser seu imediato E a tripulação tem orgulho de tê-la como capitã As gangues vão te apoiar Não vão poder me apoiar se estiverem mortos Com sorte vou mudar a opinião deles antes de irem pro saco Alguns cães se obedecem quando acham que vou levar paulada Pois bem, já fizemos o capitão Thorne esperar demais Vamos lá falar com o capitão Thorne Cadê? A gente anda normal aqui? Como que a gente anda? Ah tá, com WSD mesmo Beleza Shift faz a gente correr Opa O que que isso aqui faz? Interagir Tem moeda Esse baú aqui dá pra abrir? Nem terminei aquela carta O que que é isso? Tá Ih, tem um baú aqui, ó Vamos abrir o baú Ó, ganhei pote Vamos ver, tem coisa pra cá Ó, moeda Dinheiro, dinheiro Não é hora pra... Pô, a arte desse jogo tá muito da hora Cadê? Cadê? Vamos seguir o carinha aqui Aqui a gente Aí mais vasinho, ó Pega mais moeda Cara bacana Nada a relatar Engraçado que ela anda na mansão dela com a pistola, né? O GP aí Matando A família Gangplank Pensei que meu ódio fosse morrer com você Mas me enganei Ainda tô com as balas fincadas no meu peito Matar Gangplank não foi suficiente, Rafa Mas derrotou ele Ainda tá viva E ele tá em pedaços em tudo quanto é canto do mar Essas balas são só uma lembrancinha As malditas bem que podiam não me fazer lembrar tanto Cara, é tão bom o jogo tá dublado e não precisar ler Eu tenho muita preguiça Antes disso, vamos só revirar aqui Ah tá, esse aqui é algum ferreiro Isso aí a gente pode vir depois Vamos entrar lá Com o álcool já deve estar oasferando a gente Tem dinheiro aí, gente? Dinheiro? Não, pra cá não tem dinheiro Será que tem dinheiro? Será que tem dinheiro? Não, só tem planta Vamos lá Cigarra Está aqui pra negociar, Capitão Thorne Ou pra criticar minha decoração? Oferta? Ceder minhas operações pra você? Minha frota? Todos os meus homens? Se não? Miss Forte Você pode ter matado o Gangplank Roubado a mansão dele Mas não é minha rainha Bora pro X1? Bora pro X1? Eu e tu? X1 É X1? Bora Ao meu ver As águas de Centina Ainda não são de ninguém Desiste logo, garota Eu odiaria arruinar Esse seu rostinho lindo Chamou pro Fati Bora 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 Olha lá Cadê? Bora, batalha Então vamos lá Vamos ver como funciona a batalha aqui Hordas de batalha Instruções de combate Você iniciará um combate Quando travar contato com o inimigo ambiente As fichas de combate Mostram os atributos Com qual nível mana Aqui, beleza Beleza A barra de iniciativa Mostra a ordem No qual os combates de realização Quando o retrato de um combatente Chega diante da barra É o turno dele Beleza Quando chegar ao turno Do seu combatente Você pode usar as habilidades de combate Habilidades instantâneas Não consomem mana E são apoiadas imediatamente Após a confirmação do aula Habilidades de rota Consomem mana E demandam tempo Para serem conjuradas Ao selecionar a habilidade Considere a ordem Dos turnos de combate Tá Derrote todos os inimigos da ordem Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Temos instantânea Essa daqui Causa 55 de dano Gera 10 de sobrecarga E aplica efeito de batida Essa aqui Reduz todo o dano sofrido Temos a derrota A derrota temos o que? Causar 124 de dano Distribui aleatoriamente De 6 disparos Ou seja Ainda não mata Causa 60 de dano Causa 60 de dano ao alvo E 69 de um alvo próximo Se o seu primeiro alvo For derrotado O segundo disparo Causará 31 Tá É igual É igual a skill mesmo Do lado em jogo E ao Gasta 20 de mana 12 de mana Causa 150 de dano Se o alvo estiver Sobrefeito de batida Causa 240 de dano E consome efeito de batida Tá Então de qualquer habilidade Que eu usar Eu vou ser o primeiro turno Se eu usar essa daqui Eu ainda vou jogar Mais uma vez Deixa eu ver Se eu usar essa daqui Tá Eu vou estar ali no quase Então vamos usar uma habilidade Cadê? Vamos usar qual? Vou usar essa aqui Vamos selecionar o alvo Vou botar esse alvo aqui Vai Que aí vai refletir nele Beleza Agora a gente usa Essa habilidade aqui Vamos ver se vai dar certo Vamos selecionar Opa Vamos selecionar Selecionar o alvo Por que eu não consigo selecionar o alvo? Ah tá Vou colocar aqui 132 Os dois tem a mesma vida Vamos botar nesse aqui Tá Agora a gente vai critar ele Um morreu Beleza Eu vou tomar um risco Ah Fraquinho Agora vamos lá Vamos usar um instantâneo Vamos usar esse aqui Instantâneo Tá Eu pensei que fosse dar um pouquinho mais de dano Ele dá quanto de dano? Não lembro 55 de dano Vamos ver se vai dar 55 de dano De novo Ou 65 agora 55 de novo Tá A gente tem um hit A gente dá mais um aqui E acabou Beleza Opa Só selecionar Foi Ah aqui Aqui a gente tem Eita Agora é o boss Beleza Sobrecarga dura Uma única batalha Funciona com uma Adicional pra conjurabilidade Caso Mano Você pode Ah Entendi Então vamos lá Aqui a gente pode fazer o seguinte A gente pode começar com essa daqui Essa daqui Que vai aplicar efeito de batida Vai aplicar efeito de batida Beleza Aí agora a gente vai usar a última habilidade Que ela dá dano bônus Quando o cara tá com efeito de batida Vamos lá Essa daqui Selecionar o alvo Perfeito Cara que a animação maneira Vitória Ganhamos ouro Ash Ah Então a gente consegue upar Cada personagem Beleza Vou considerar Essa sua rendição formal O sindicato Nunca vai te apoiar Tá ouvindo? E quanto a vocês Rapazes O capitão aqui Fala por todo mundo? Ih Todo mundo arregoa Bom Capitão Thorne Eu diria que Esta reunião Está suspensa Uma só Oh Ah Maneiro Quanto a vocês Bem-vindos A minha tripulação Provem sua lealdade Serão recompensadas Se me traírem Ou mesmo Sussurrarem O nome Gangplank Acabarão Num caixote Que nem seu antigo Capitão Ó Sim, capitão Mulher tem moral Hein Miss Forte Essa daí é esquentadinha Que águas de sentina Pertencem a Sarah Forte Sarah Forte Neve O que será que aconteceu aqui a noite? Maravilha Eita Chegou um fantasma Marinheira Andarilha da Névoa Cuidado O inimigo tem efeito Chamado Bomba Nevoosa Armada Que causará dano Ao seu grupo Após ela morrer A menos que o efeito Não há habilidade de rota Tá A selecionabilidade de rota Você pode mudar O padrão da rota Aqui Nossa É muita informação Provavelmente depois Eu já esqueci Tá Então Vou ter que trocar de rota Aqui ó Vamos fazer Isso daqui Não Vamos usar essa instantânea Vamos atacar Causando sobrecarga Beleza Tá Agora eu vou ter Se eu atacar essa Eu acho que eu ataco ainda primeiro Vamos ver É isso mesmo Beleza Só que eu vou tomar o dano Né Que ela vai explodir E eu troco Uma rota É isso mesmo Tomei o dano Eu acho Mas tá Eu só não entendi Como eu troco de rota E direito Dá certo Pra comprar mercadoria É a névoa negra Como isso é possível? Lute contra a névoa negra E encontre sobrevivente Vamos lá Tá Já encontramos um aqui Eita São dois Tá Tá Vamos lá Então vamos lá A gente pode começar aqui 122 122 Vou começar aqui Beleza Hit normal Tá Tomei veneno E Tá Então eu tenho que usar Alguma habilidade Que eu passe daqui Eu não posso ficar aqui Não posso Vai ter que ser essa habilidade Vamos usar nela Vamos usar nela Que aí a gente já finaliza ela Tá Assim a gente já finalizar ela Sem alvos Beleza É isso mesmo Vai ter que passar direto Tá Ela foi Beleza Tá Tô tomando DPS Agora eu preciso Não posso pisar nessa rota aqui Essa daqui Tá Essa daqui Eu não caio na rota Mas se eu voltar Opa Volta Fale de rota Esse eu caio Esse eu caio Esse não Problema aqui Eu não vou dar dano suficiente Ele tem 122 Vamos usar primeiro Uma dessa Instantânea Que aí já vai Minhar ele Tá Tomei o Poison Não Isso Passei Agora a gente A gente pode usar Essa daqui mesmo Uma economia A mana Toma Beleza Conseguimos evitar A neva Tá Só repetindo Aqui ó Vai ter outra Só que aqui Temos um sobrevivente Nem era pra eu estar aqui hoje Sai, sai, sai Não deu como fugir Tá É só ele Beleza Vamos dar Que isso Já começou me atacando Você pode selecionar Uma poção de cura Tá O combate Termina Derrota a vida Da minha Tá Beleza Vamos começar assim 50 Depois a gente Manda outro desse Já que Esse Tem Ah Ai Também um crítico Um ataque rápido Porque Ao morrer O momento Poderia Até De todos Aliens Tá Só Acabou Beleza Continua 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 Continuar Aqui Tá Aqui temos Outra Área de Névoa Mas vamos Passar direto Aí O que aconteceu Fuja Tá Não deu Não teve como fugir Beleza E ó Temos Névoa venenosa Aqui nesse Mod de análise Você entrou em um combate Com ratos E inimigos Mas não fez forma De cura Você aumenta A vida Tá Temos De analisar Tá O que que é isso Mod de análise Tá Ah A gente consegue ver Os dados dele Tá São iguais Mordidas Ficaram Dando leve Todos os ataques São Beleza Então vamos Como a gente pode Começar aqui Pegando esses ataques De rota Vamos começar Com um desse aqui Ó Começar Pode ser nesse Isso Que aí Respinga nele Show Passou a névoa A névoa Pegou em mim Tá A gente vai usar esse Vou botar nesse aqui Beleza Tomei o hit Vou tomar esse hit Esse aqui Morreu Tá Névoa venenosa E ainda tomei o hit Eu vou ter que usar A pote de cura Quando acabar essa Agora a gente usa Esse aqui E acabou Beleza Perfeito Continua Continua Sara Eles vieram do nada Não fala Guarda suas forças Achei que a gente Já tinha derrotado Essas coisas Não sei Mas se for Vamos precisar de ajuda Vamos precisar Da Ilaoi Ih Vamos chamar a Ilaoi Então concluímos Agora a missão Irmãos e irmãs Surgiu um novo inimigo Nas águas de Sentina A deusa Nagakaburus O revelou para mim Portadora da verdade Conte-nos quem é Esse estripador Das águas sangrentas Chacina as pessoas Nos lares E nas ruas Posso sentir o medo E o torpor Que ele traz consigo Honraremos a mãe serpente Ao expulsá-lo E ao restaurar O movimento Louvada seja a deusa Estou pronto Vou lutar por você Portadora da verdade É mesmo? Se lutar com toda Sua força Talvez a mãe serpente O julgue digno Se não Ela tomará Sua vida Aceitarei A vontade dela É 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 Ele não era digno Indigno Ele é forte Sacerdotisa Talvez sobreviva Talvez Se a deusa Assim desejar Venham Nosso inimigo Aguarda É É É outreach Aqui no Jogo As ruas estão movimentadas Por que doler esses estrangeiros sem sepultizar? Pois Belang não tem respeito, Valiosa Nem pela tradição pública Eles trilham o próprio caminho Lutam para sobreviver Conviva com eles Aprenda com eles Quem sabe você até se divirta Eles têm muitos desejos interessantes Irmã, já vi você se esbaldar nas tavernas deles Não tenha vergonha Eu vou junto na próxima Vamos seguir os ritmos da rua Olha essa ambientação, que da hora Chegamos Os homens aqui dentro já falaram do assassino que procuramos Vamos esperar aqui fora Ninguém merece ver todo Mas pra mim então E lá, oi Se juntou ao seu grupo Beleza É cura, dano e defesa Sua habilidade de maismorra Golpe e tentáculos Beleza Encontre um capitão de navio Vamos ver se ele tá aqui Fedor de Belang Então agora a gente tem mais uma Os cabelos nível 1 ainda Beleza Aí aqui temos esse inventário Não, não quero Ah, aqui ó É o pote de vida que eu vou usar depois na AMF Não, não quero ver Que que é isso? Ah tá, é o de arma A gente não tem nada até agora Beixário, não Ah tá, aqui são as criaturas que a gente enfrentou Temos o pistoleiro Fogo fato atormentado A fantasia minha lá Maneiro, maneiro Nossa, tem bastante inimigo Tem bastante tipo de bicho pra gente enfrentar Tem várias coisas que a gente ainda não descobriu Tem uns equipamentos A gente pode aprimorar Trocar de equipamento Esvaziar Da hora, da hora Então gente Mas pro vídeo não ficar muito longo Eu fui errando ele por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixa seu like E não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de outros como esse E se você quiser a continuação Escreve aí nos comentários Pra eu ficar sabendo que você gostou desse jogo Eu achei legalzinho E eu espero que vocês tenham gostado também Pra eu trazer mais aqui pro canal Então é isso gente Muito obrigado Espero vocês na próxima Aquele forte abraço Valeu Fui